Liberto após seis mil anos Eu estou de volta na terra Pra terminar o que começamos Britânia agora está em guerra Meu irmão como pude nos trair Inspiração enxergava tanto em ti Sua arroba está que trará sua ruína Não se esqueça que sua habilidade é igual a mim Isso tudo é por amor Eu não quero matar você Mas meu irmão é um traidor Por isso teve que morrer Sua própria raiva é seu maior inimigo Não poderá se mover tendo tanto âncão contigo Mas eu não sinto ódio O que eu sinto é pena O seu orgulho é o óbvio Isso nem acontece Ação total Eu sou consumido pela escuridão Eu sou consumido pela escuridão Na alma no normal Nossa diferença é uma imensidade Mortarei na minha memória O poder que presenciei agora Eu sinto uma nostalgia É como se já tivesse visto um dia Pecados matarei Irmão, eu me vingarei Rionis cairá por terra O final de tudo começa com ela Sem mais sorte, o povo Tudo que restou foi estar ouça Comandamento novo Agora na minha mente soube um passado distante Nada mais me importa Me entregue Elizabeth, tudo será igual antes Quero os mandamentos e volta Na verdade há retenção Tenho os mandamentos na minha mão Mas me sinto estranho Entre dois lados Nasce um demônio É como se eu tivesse mudado Me sinto confuso, perdido Com memórias até mesmo som do céu Não sou Meliodas e nem Estaroça Na verdade eu sou o arcanjo Eu não posso compreender Muito menos perdoar Não posso matar você Então como vou me vingar? Nada ri Ninguém entrará no caminho Macharei os sete pecados sozinho Seu corpo não sente dor Mas no seu coração sim Se vocês são meus irmãos Por que estão contra mim? O único ataque do anjo da morte Vou brigado pelo mandamento Agora eu tô mais forte Pureza, a verdade, o amor e a retenção Perante a minha força Pecados sucumbirão Sou o meu sofrimento Em poder será convertido Em um o nascimento De um anjo caído Em mim mesmo transformado Você não tem chance Já não importa se é demônio Um fado ou um gigante Eu permito mandar mitos Me consumir E talvez assim se sintam Porque eu senti Envolto pela escuridão Mas por que? Mas por que? Nada acalmar meu coração Pra vencer Pra vencer Talvez essa raiva em meu coração Seja destinada Sobe-te a mim Minha mente vira um palco de destruição Eu falhei No fim Os meus pecados Vão me assombrar Gotter já não sei Como me perdoar Mas existe uma chance De eu me redimir Um lado meu se pergunta Se eu devo aceitar Pois eu perquei tanto Que nem sei como voltar Não sei como voltar Não sei como voltar Eu gostei Eu gostei Eu gostei Tudo bem Que nem sei Eu gostei Eu gostei